Câmera, som, plaquete, ação! A Câmera é simplesmente o veículo para o prodigoso, incumplente modo de existência. A Câmera é simplesmente o movimento e amor. A Câmera é simplesmente o movimento e amor. A Câmera é a vida infinita, como um dos nossos povos dizem. Câmera é simplesmente o veículo para o prodigoso que há seu marido. O que é isso?